Sejam bem-vindos. Hoje conosco no Correio Entrevista pela RCTV Correio Web, o advogado da União e professor Rony Charles. Ele é especialista em direito econômico e nossa conversa será sobre a necessidade de reforma na lei que rege a licitação pública, o combate à corrupção, entre outros temas. Professor, seja bem-vindo aqui ao Correio Entrevista. Há realmente necessidade de reforma na lei de licitação? Luiz, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui no estúdio debatendo, podendo trocar informações e opiniões sobre um tema que eu sou apaixonado, que são as licitações públicas. Bem, a lei de licitações públicas, a lei 8666 de 93, precisa ser reformada? Eu não tenho a menor dúvida de que sim. É importante nós compreendermos que a lei 8666, que foi aprovada em 93, ela foi aprovada durante um período, digamos, tumultuado, um processo político tumultuado, que gerou certo assodamento na aprovação do seu texto. Isso faz com que a lei 8666 tenha usado, para sua aprovação, a plataforma do decreto-lei 2300, que é de 86, que parece muito a lei 8666. São bem parecidos. Então, nós temos, na verdade, uma lei de 93, cuja plataforma é de 86, é antes da Constituição. Em 86, nós não tínhamos a utilização em massa da internet, das redes sociais, Facebook, WhatsApp. A lógica de funcionamento de uma repartição pública, de um órgão público, era muito diferente da que é hoje. Isso faz com que a lei 8666 esteja conectada àquela década de 80, ao início da década de 90, e não a toda essa nova realidade social que nós vivenciamos. Mas uma reinterpretação da própria lei não permitiria avanços, professor? Sem a necessidade de uma reforma escrita mesmo, para permitir? Ótima observação. Ótima observação. Já se tentou muito isso, né? Através de novas leis, novas modalidades licitatórias, como o Pregão, na lei 10.520, como o RDC, na lei 12.462, de 2011, como, mais recentemente, a lei das estatais, na lei 13.303, de 2016. Já se tentou, mas já houve um grande esgarçamento, porque a plataforma é antiga. É a tentativa de sempre tentar atualizar, por exemplo, usando uma ilustração, atualizar um fusquinha. Mas é porque a observação que eu faço, aliás, tem parte da doutrina que faz, é que as leis não precisam de códigos, baixam ser reformadas, reinterpretadas, né? Aliás, lembram muito o sistema americano, o Common Law, em que os juízes reinterpretam permanentemente os julgados, né? Com as decisões dos tribunais e, assim, conseguem aplicar a lei de uma maneira, digamos assim, moderna, constantemente. Como é que o senhor vê essa observação? Perfeito. Mas há uma grande diferença do Common Law para o nosso sistema, para o nosso sistema, o Civil Law, porque no Common Law, justamente, são os tribunais que vão aperfeiçoando, atualizando a aplicação do direito. No nosso modelo, no nosso sistema, a lei, o dogma criado pelo legislador, amarra um pouco, há um limite para essas interpretações. É positivado mesmo, está escrito, né? É um direito mais, digamos, positivado, usando essa expressão. Eu acredito que a lei 8.000 precisa ser reformada porque a sua plataforma é diferente. Tanto que o grande erro de algumas propostas de alteração da lei 8.666 é justamente manter a mesma plataforma. A lei 8.666 foi pensada, foi criada usando, repito, o Decreto-Lei 2.386 para um modelo de Estado ainda muito burocrata, muito burocrático. Desde a década de 90, nós já pensamos um outro modelo de Estado que se preocupe, obviamente, com o controle, mas se preocupe também com os fins, com os resultados. Nós precisamos de um regulamento, de uma legislação de licitações que se preocupe com eficiência, com inocidade. Até com uma certa velocidade mais rápida na resposta, né? Perfeito. Para dar um exemplo, a Controladoria Geral da União recentemente publicou, há menos de 15 dias, publicou um estudo muito interessante sobre o custo das modalidades licitatórias e a sua, digamos, eficiência econômica. E olha o que ela usou como parâmetro a modalidade pregão. Uma modalidade extremamente mais eficiente, mais econômica, mais antenada com essa nova realidade do que as modalidades da Lei 8666. E o que foi identificado nesse trabalho, muito bem feito pela Controladoria Geral da União, é que a grande maioria das licitações, mesmo utilizando a modalidade pregão, elas são deficitárias. O resultado, a redução do preço com a ampliação, com a competitividade, com a licitação propriamente dita, não chega a pagar o custo do procedimento. Tanto que uma das conclusões da própria Controladoria Geral da União é que o limite da chamada dispensa de pequeno valor, que são contratações que não precisam de licitação por conta do valor reduzido, por exemplo, para aquisições e serviços comuns, hoje é de 8 mil reais. A CGU, a própria CGU, uma instituição muito altiva, preocupada com o controle e o combate e a corrupção, identifica que é melhor abrir esse patamar em torno de 52 mil reais. Por quê? Porque o custo do procedimento, hoje em dia, é muito maior do que propriamente o ganho econômico com a realização da licitação. A economia que faria a licitação, digamos assim. Que faria a licitação. Professor, o senhor falou na plataforma do decreto-lei, o senhor está falando aí nesse estudo da Controladoria Geral da União e eu pergunto, mas os processos em si também precisam mudar? É preciso ter uma licitação mais ágil, uma licitação menos burocrática ou é preciso fechar mais os controles? Do ponto de vista de cuidado, de zelo mesmo, o que é que é preciso mudar na lei? O ideal é nós tentarmos descobrir um equilíbrio, nós não podemos abdicar do controle, infelizmente nós temos visto no noticiário, a cada dia, como as licitações são utilizadas para desvios de recursos públicos. Agora, licitações mal dirigidas, mal realizadas. Eu atuo há anos, Luiz, atuo há anos com a capacitação e com o treinamento de agentes que atuam com licitações. Eu não tenho a menor dúvida em lhe falar que a grande maioria dos agentes públicos que atuam com licitações públicas são não apenas extremamente honestos, como extremamente zelosos com aquilo que eles realizam. Agora, infelizmente, uma minoria se desvia e utiliza muitas vezes as regras de controle justamente para praticar corrupção. Então, o ideal é que a nova legislação busque criar um equilíbrio. Nós temos na lei 866 uma lei extremamente burocrática, repleta de controles e desconfiança em relação aos agentes públicos. E a grande parte dos desvios de corrupção que nós vemos chegar ao noticiário foram com a utilização da própria lei 866 de 1993. Então, nós precisamos criar uma nova regulamentação, uma nova legislação que busque o equilíbrio. E aí não é simplesmente com controle de meio. É, sobretudo, com transparência, controle social e ampliação da competitividade. Seria o mais urgente? Eu acho que seria o mais urgente para nós caminharmos para um procedimento licitatório com um menor grau de corrupção e, ao mesmo tempo, mais eficiente. Transparência, controle social e ampliação da competitividade. O legislador tem que entender que as empresas não são o mal. Elas podem ser parceiras, inclusive, no combate à corrupção. A minha experiência tem demonstrado, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, que um procedimento licitatório com muitas empresas disputando, ele é menos passível de incidência de corrupção, porque as próprias empresas atuam no controle. E a competitividade estimula isso, né? Estimula isso, perfeito. E o nosso legislador tradicional, ele não tem se preocupado tanto com isso. Nós já tivemos um grande avanço com o pregão eletrônico. Ora, por que não usar certames eletrônicos em grande parte dessas licitações, justamente para ampliar a transparência, já que o cidadão pode entrar lá também e participar, controlar, fiscalizar. Como também ampliar a competitividade. E aí você tem redução de preços, pela ampliação da competitividade, e o aumento do controle, porque as próprias empresas acabam controlando, evitando que a outra pratique desvio. E essas mudanças, professor, elas diriam respeito a todos os entes federativos, né? Não exclusivamente à União, mas também aos estados, aos municípios, as empresas que fazem licitação, que são públicas e fazem licitação para aquisição de material, elas têm que vir em todos os níveis, senão fica uma coisa meio desequilibrada. Ah, mas viria. Pelo menos em relação às regras gerais, né? Por expressa previsão do constituinte, em relação às chamadas normas gerais, a lei federal vale não apenas para a União, mas também para estados, municípios e distrito federal. Esses outros entes, estados, municípios e distrito federal, têm uma autonomia legislativa para tratar do regramento específico, não para tratar sobre as regras gerais. Estas são definidas pela própria lei federal. E no que diz respeito à Constituição, professor? É preciso alguma mudança constitucional? Porque às vezes é preciso, digamos assim, mudar um princípio, aprimorá-lo, né? Para que a lei específica promova as mudanças. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Em relação à nossa Constituição, sobretudo em relação ao tema específico licitações públicas, eu não acredito que fosse, digamos, necessária uma reforma. Os dispositivos constitucionais que tratam sobre licitações, como o inciso 21 do artigo 37, o próprio artigo 21, quando também trata sobre a competência legislativa privativa da União para tratar sobre normas gerais de licitação, eles já tratam muito bem. Acredito que o melhor esmiuçamento daquilo que foi estabelecido pelo Constituinte é que precisa ser aperfeiçoado. O senhor identifica, assim, uma irregularidade que é mais comum e que mereceria uma atenção especial? Em relação às licitações públicas? Sim, exatamente. Infelizmente, o coluio, o cartel, a combinação entre os licitantes. Porque, por exemplo, eu estou dizendo isso porque a gente vê, atuando no jornalismo, que a questão dos shows, a questão da contratação de artistas e uma série de outras iniciativas, são, essas iniciativas são utilizadas exatamente para burlar, de certa forma, para enganar, para ludibriar a lei, vamos dizer assim, no que diz respeito à administração dos recursos. Aí, de repente, a legislação pode vir um pouco mais, digamos assim, draconiana, para usar um termo bem grego, em relação ao controle, direcionado para, especificamente, alguns cuidados. Quem tem desenvolvido esse papel de identificantes e desvios em determinada área tem sido os tribunais de contas. E tem realizado isso com muita competência. A verdade é que nós temos diversos atores institucionais atuando no âmbito das licitações públicas, a Controleira Geral da União, a Advocacia Geral da União, tribunais judiciais que tratam também sobre licitações em seus julgados, mas os tribunais de contas, notadamente o Tribunal de Contas da União e alguns tribunais de contas, como o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, eles têm atuado para regular esse ambiente licitatório. Quando são identificados, em algumas situações específicas, grandes desvios. Um exemplo que foi dado por você, sem dúvida alguma, é a contratação de artistas, que se dá por inexibilidade de licitação, é uma regra dada pela própria Lei 866, porque, realmente, o gosto pelas artes, ele envolve um quê de subjetivismo. Então, o procedimento competitivo, que é a licitação, talvez não fosse o mais apto para a contratação, por exemplo, de artistas consagrados. O que acontece é que, na prática, começaram a utilizar esse dispositivo da chamada inexibilidade de licitação, que permite a contratação do artista, que seria, pela lei, o artista consagrado. O artista consagrado. Sem licitação, começaram a utilizar isso de forma, digamos, rotineira, desregrada, para qualquer show, para a contratação de qualquer artista. Pela própria Lei 866, repito, eu acho que a Lei 866 precisa ser atualizada, mas, pela própria Lei 866, essa inexibilidade seria para aquelas situações excepcionais de artistas consagrados. Mas, se aproveitando desse subjetivismo das artes, diversos órgãos públicos começaram a utilizar isso para qualquer tipo de contratação, qualquer tipo de show. Vieram os órgãos de controle e passaram, então, a criar uma restrição para isso. Temos outros exemplos. A utilização por universidades públicas das chamadas fundações de apoio para contratações de todas as suas necessidades, sem licitação. Parece que é a locação de veículos também, né? A locação de veículos é um outro ponto em que há, às vezes, desvio. Mas aí vem o Tribunal de Contas, notadamente o Tribunal de Contas da União, que avançou muito nos últimos 20 anos, 15 anos, em relação a esse controle e a orientação para todos os órgãos de administração pública, não apenas federal, mas estadual e municipal, e passa a dar orientações, tentando limitar ou restringir um pouquinho o uso de determinada permissiva legal. Quando os órgãos continuam a abusar daquela fictícia regra legal, extrapolando aquilo que o legislador realmente definiu, então os órgãos de controle aplicam as sanções, aplicam as reprimendas devidas. Professor, nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa e voltamos depois dos comerciais, conversando mais ainda sobre as mudanças e as reformas na lei de licitação. Voltamos com o Correio Entrevista pela RCTV Correio Web. Hoje, entrevistando o professor Rony Charles, especialista em licitações, direito econômico, e a gente vai abusar aqui do conhecimento dele para tentar esclarecer algumas dúvidas da população e dúvidas de todo cidadão em relação à contratação de serviços públicos. Professor, a utilização de organizações sociais, de ONGs, às vezes para dispensa de licitação, para repasse de algum tipo de serviço que seria atividade fim na prestação daquele serviço, como é que o senhor acha que isso deve ser encarado em relação à lei de licitações ou à reforma na lei de licitações? Esse é um tema muito interessante, bem complexo. Eu tive a oportunidade de pesquisar sobre o terceiro setor, inclusive no meu mestrado em Direito Econômico, realizado aqui na UFPB, e tentar aprofundar um pouco do estudo sobre o terceiro setor em geral, não apenas as organizações sociais, mas as OSCIPs. O terceiro setor exerce atividades sociais fantásticas, exerce serviços públicos, serviços sociais, não propriamente públicos, mas serviços sociais fantásticos. E é muito importante, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, o incentivo, o fomento a essas entidades. O problema é que no Brasil nós criamos uma modelagem em que o terceiro setor, ele é bancado, ele é financiado pelo Estado. Um modelo diferente do que ocorre em grande parte dos países, em que é o setor privado, a própria sociedade civil, quem fomenta a atuação do terceiro setor, e aí o terceiro setor passa a ser um parceiro fantástico do Estado, inclusive para tentar refletir aqueles que são os desejos da sociedade civil. E até mesmo para prestar algum serviço que o Estado não pode prestar, né? Perfeitamente. Com a velocidade que a sociedade necessita, por exemplo. Perfeitamente. E foi nesse sentido que a reforma administrativa do final da década de 90 pensou as chamadas parcerias com o terceiro setor, inclusive com relação às organizações sociais. O curioso é que na legislação federal de 98, quando se tratava sobre as organizações sociais, a ideia da organização social era mais ou menos o seguinte, o Estado percebia que ele não conseguiria, não conseguia atender a contento determinado serviço público com aquele órgão público ou com aquela entidade pública, e ele decidia pela extinção desta entidade, desta organização pública, e permitia que se formasse, então, no lugar dela, uma organização social para exercer aquelas mesmas atividades, né? Para exercer aquelas mesmas atividades. Obviamente, essa entidade era privada e ela não precisaria se submeter ao regime jurídico do direito público, que obriga a realizar a licitação, que obriga a realizar concurso público. Ela estaria livre dessas amarras. Por mais que a doutrina tenha criticado muito essa prática, dizendo que isso era uma privatização desvirtuada de serviços públicos, a verdade é que você tinha uma premissa, que era o Estado estava identificando que ele era incapaz de prestar devidamente aquele serviço público. Então, usando a ilustração, ele matava o órgão público e permitia que ele ressuscitasse como uma organização social que teria maior liberdade para a execução daqueles mesmos recursos públicos e teria, e aí, em contrapartida, ele estabeleceria a meta. Ela teria que prestar o serviço que ele não estava conseguindo com aqueles recursos. Então, havia um sentido nessa troca. O que acontece é que, não estou falando apenas aqui da Paraíba, diversos estados passaram a adotar um outro modelo em que você faz uma parceria com a organização social para ela se introduzir dentro do órgão público. Parece que é uma coisa cultural. A gente, ao invés de aproveitar o exemplo que tem dado certo em outros lugares, a gente quer dar um jeitinho brasileiro neles e acaba desvirtuando. É, eu tenho que admitir que isso não foi uma invenção da Paraíba em outros estados. Não, certo. Eu estou falando que a coisa é no Brasil, como um todo. Governos até de partidos diferentes, PSDB, adotaram isso. É até curioso o Partido Socialista adotar uma lógica bem, entre aspas, criticada como neoliberal há duas décadas atrás. Mas essa modelagem, repito, é diferente. E aí eu tenho uma preocupação, porque você mantém um órgão público e começa a permitir que os recursos executados para as atividades daquele órgão público sejam, digamos, executados sem as amarras, o controle do regime jurídico de direito público, sem a necessidade de licitação, para contratação. Embora o Tribunal de Contas possa ter fiscalizado, porque tem dinheiro público. Tem a poder de fiscalização. A diferença é que você tem um menor rigor formal em relação à realização do procedimento licitatório. Mas, certamente, houve transferência de recurso público. O Tribunal de Contas, as Cortes de Contas, tem a competência de averiguar, de fiscalizar, sem dúvida alguma. E outra questão é o concurso público. Essa organização social deixa de ter, digamos, a obrigação de contratação de funcionários, de colaboradores através de concurso público e vai realizar alguns processos seletivos. Recentemente, o STF, num julgado muito interessante, finalizou a sua interpretação sobre a lei das organizações sociais, firmando o entendimento de que, embora não precise realizar concurso público, tem que haver um processo seletivo. Embora não precise realizar a licitação, a organização social precisa realizar também um processo seletivo que respeite isonomia, competitividade, publicidade. Tem a necessidade de mérito e a necessidade de controle. Isso aí, se vai lidar com o recurso público, tem que ter, né? Sim, porque esse é o grande dilema nas parcerias com o terceiro setor, não apenas organizações sociais, mas OSCIP. É fundamental fomentar a atividade do terceiro setor, sobretudo quando esse fomento é bem realizado, de maneira que eu não sustente a organização social, não sustente a OSCIP, não sustente a entidade do terceiro setor, mas fomento para que ela desenvolva atividades fora, inclusive, da parceria. Nós temos entidades do terceiro setor que realizam atividades de interesse social fantásticas pelo interior da Paraíba mesmo, muitas vezes sem qualquer auxílio do Estado. O Estado auxiliar, Estado, Município, União, se eles auxiliarem para que essas entidades ampliem suas atividades, isso vai ser excelente para a sociedade. Se a gente já tem problema no controle hoje do Estado, os tribunais de contas têm deficiências para fiscalizar, a CGU, o Ministério Público, a gente passando mais responsabilidade para esse terceiro setor, a gente não vai acabar criando uma bola de neve imensa que não vai ter como ser controlada, não? Então, isso é um exercício de ficção, é um cenário para frente. Mas é uma reflexão certíssima. Eu faço, inclusive, essa reflexão no meu livro. O livro, inclusive, que foi gerado por conta da dissertação do mestrado, ele se chama terceiro setor, entre a liberdade e o controle. É necessário fomentar essa liberdade, ela pode ter um efeito muito positivo para a prestação desses serviços sociais, mas, por outro lado, há um desafio do controle, porque os nossos mecanismos tradicionais de controle não estão, digamos, tão preparados para realizar essa atividade de controle em relação ao terceiro setor. Vejam, quando, por exemplo, um prefeito pratica uma irregularidade ou comanda um processo de corrupção em relação a uma prefeitura, quando o diretor de uma autarquia faz isso em relação à autarquia, você a reprimenda através, por exemplo, de uma punição por conta de uma ação de improbidade ou mesmo de uma ação penal por conta dos desvios de recurso público, chega aquela autoridade pública, aquela autoridade política. Quando eu estou falando sobre o terceiro setor, muitas vezes isso já aconteceu, mesmo a reprimenda de uma fiscalização do Tribunal de Contas, de uma ação de improbidade, de uma denúncia penal, de uma investigação penal, vai atingir, às vezes, um aranja que foi designado para encabeçar aquela entidade privada. Eu não quero parecer ter uma fala preconceituosa em relação ao terceiro setor, pelo contrário, sou entusiasta ao fomento legítimo ao terceiro setor, aquilo que o terceiro setor, enquanto organização dentro da sociedade civil, é uma instituição fantástica para, inclusive, refletir os verdadeiros anseios da sociedade civil, mas eu tenho muita preocupação quando esse fomento estatal, ao invés de ser um incentivo, ele passa a ser uma manutenção, que custeia entidades privadas e, muitas vezes, tem ligações políticas com o gestor público, com o agente político. Mas o senhor não tem dúvida de que a modernização do Estado, para torná-lo mais eficiente, um melhor prestador de serviços à população, passa pelo terceiro setor? Passa, passa pelo terceiro setor, passa por privatização de algumas atividades que o Estado identifica essa fragilidade. Mas, por exemplo, vamos citar, no Estado da Paraíba se fala sobre a questão das organizações sociais em relação à área de educação. Alguns se pontuam, peritoriamente, contrários a essas parcerias com o terceiro setor para a prestação de algumas atividades da educação. Outros entendem que é possível. Então, vamos identificar um meio termo, um equilíbrio, em que se identifique que algumas atividades de educação não devem ser, digamos, delegadas a terceiros, devem ser realizadas diretamente pelo Estado e outras podem, sim, ser delegadas na área de saúde, na área de educação. Não seria bem mais interessante que esta delegação fosse feita através de um ambiente de ampla competitividade em que instituições de educação privadas, escolas privadas, pudessem disputar essa, assumir a gestão de instituição escolar, de instituição de educação, ou da atividade prestada por uma instituição de educação pública, em relação à saúde, da mesma forma, em que hospitais pudessem disputar, assumir determinada prestação pública de saúde, através dessa delegação, no ambiente de competitividade, eu consigo reduzir o preço a ser pago pelo poder público. Mas o que se critica também é que a entidade privada, ela só vai ter interesse nos nichos que vão oferecer condições de ela ganhar dinheiro. Por exemplo, escola. Ela tem interesse na escola que tem uma... cujo acesso de pessoas com a melhor condição financeira pode gerar um retorno. Na saúde, ela tem interesse naqueles setores que podem gerar recursos, ou que são de alta complexidade, que têm um custo maior. Mas no dia a dia, no que é assíduo, na população que vai ao PSF, ou na criancinha que vai a uma escola pública, o terceiro setor não teria interesse, digamos assim, ou a escola privada não teria interesse em assumir. Tudo depende do seu planejamento. Tudo depende do planejamento do que vai ser delegado, do que vai ser terceirizado. Mas o planejamento não está muito assim, indo de encontro à competitividade, que é normal, não? Que deve ser estimulada? E quem for mais esperto, quem prestar o melhor serviço, quem tiver melhores condições que vença, não? Então, vai ser o planejamento da minha delegação. Eu tenho outros modelos. A gente pode pensar em outros modelos, como, por exemplo, o modelo de vouchers, em que você simplesmente dá ao cidadão a opção de escolha de algum prestador privado. O que eu estou querendo colocar, por exemplo, o que eu estou querendo colocar é que o ambiente de competitividade entre organizações sociais é extremamente restrito. Nessas chamadas públicas, em que vão aparecer organizações sociais para disputar as parcerias, possivelmente você vai ter uma, duas, três, quatro, possivelmente, disputando essa seleção. Num ambiente mais aberto, em que pudesse disputar tanto as entidades do terceiro setor como entidades privadas, você teria maior competitividade. E se a sua assertiva for verdadeira, e em muitos casos eu entendo que ela seja, que a entidade, a empresa não tem interesse nesse nicho, então ela não vai vencer ou não irá participar e a organização social irá participar. Mas se ela tiver interesse, a sua participação fará, inclusive, que mesmo que seja uma organização social vencedora, ela reduza o preço da prestação desse serviço de interesse público. Professor, vamos fazer mais uma pausa. Voltamos depois do intervalo. Olá, estamos de volta com o Correio Entrevista pela RCTV Correio Web. Hoje, entrevistando o professor Rony Charles, professor e advogado da União. Professor, nós discutíamos no bloco anterior a questão do terceiro setor na administração pública. E eu lhe pergunto, essa opção pelas organizações sociais não pode, como alguns dizem, ser um... estamos trilhando o caminho para a privatização de serviços que são a obrigação do Estado, não? Como a educação e saúde, por exemplo? Ótima pergunta. Acredito que a resposta a ela não pode ser simples, não pode ser uma resposta simplista. Mesmo dentro da educação, mesmo dentro da área de saúde, que são, obviamente, serviços públicos essenciais para grande parte da comunidade, é possível, sim, na minha opinião, uma delegação a que terceiros os executem. Agora, nem toda parte desse serviço público de saúde ou desse serviço de educação deve ser delegada. Mas a parceria com o terceiro setor, ou a terceirização, a delegação para entidades privadas, para empresas auxiliarem, executarem parte dessas atividades, é algo que pode ser, sim, interessante. É importante perceber que, mais do que prestar diretamente determinada atividade, o que a sociedade cobra do Estado, do governo, é que ele preste bem determinado serviço, seja diretamente, seja indiretamente. Para a sociedade, o que importa é o resultado dessa atividade. Eu tenho certeza que, para grande parte da comunidade, ela está muito mais preocupada com a qualidade do serviço de saúde e com o serviço de educação, do que, particularmente, estar preocupada se esse serviço será realizado diretamente pelo Estado ou, indiretamente, através de alguma entidade privada. Agora, é preciso de um equilíbrio. Se o Estado terceiriza toda a prestação dessas atividades, ele perde controle dessas atividades. Ele, sem o regime jurídico de direito público, vai ter outros desafios, outros dilemas, em relação ao próprio controle, para evitar desvios de verbas públicas, como nós já até falamos no bloco anterior. O senhor disse que nem todos os serviços poderiam ser privatizados, mas alguns poderiam. O senhor se, digamos assim, atreveria a citar que serviço poderia ser terceirizado? Ótima observação. Sem prejuízo para a prestação de serviço pelo Estado e para o benefício da população? Ótima observação. Olha, vamos analisar. Primeiro, eu tenho certa repulsa a um dogma que foi criado dentro do direito público, dentro do direito administrativo, de que pode se terceirizar atividade meio, não pode se terceirizar atividade fim. Eu acredito que essa dicotomia já está superada pela prática, pelo mesclar que já há nas atividades econômicas entre o que é atividade meio e o que é atividade fim. Então, por exemplo, dentro da área de saúde, eu posso ter, por exemplo, as atividades relacionadas por pequenos ambulatórios, pequenas unidades médicas, por que não essas atividades não poderiam ser realizadas por entidades privadas, através de delegação do Estado, seja através de uma terceirização a empresas privadas, seja em parcerias com o terceiro setor, pequenas escolas. Há diversas formas de o Estado atuar com esse fomento para que uma entidade privada, repito, empresa ou entidade do terceiro setor, possa auxiliá-lo na prestação de atividade de interesse público. Nós já vemos isso, nós tivemos isso com a privatização em relação a alguns serviços públicos, como de telefonia, e o resultado foi interessante para a sociedade. Independente de ser atividade fim ou atividade meio, de ser esta atividade específica ou aquela, o importante é se planejar quais, do ponto de vista econômico, quais as atividades são eficientes para essa transferência por delegação a um agente privado. Mesmo que isso envolva mais custos para o público? A ideia é que isso envolva menos custos. Se for para envolver mais custos para o ente público, essa delegação perde um pouco de sentido. Eu gosto de citar, por exemplo, uma nova forma de contratação. A Lei 8.000.000 não admite, mas nós já temos, por exemplo, na Lei das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, ou mesmo no regime diferenciado de contratações, que é o chamado contrato de eficiência. E o que é o contrato de eficiência? É uma delegação para determinada atividade que gera a despesa corrente para o público, para que ele licite a uma empresa, a uma entidade do mercado, para que ela assuma aquela atividade. E a proposta dela é de redução de despesa. Então, veja que interessante, sobretudo num momento como hoje, em que nós vivemos um período de crise econômica. O Estado gasta, por exemplo, 10 milhões por mês com determinada atividade e ele pode licitar para que uma entidade privada que tenha know-how, que tenha experiência para prestar essa atividade acessória, mas interessante, que atenda necessidades da coletividade, para que ela possa assumir essa atividade, gastando 8 milhões por mês ao invés de 10 milhões, ou 7 milhões por mês ao invés de 10 milhões. Quando você projeta isso para um ano, olha quanta economia de recursos públicos que podem ser utilizados em outras atividades de interesse social. Agora, por mais que exista o contrato de eficiência no RDC, na Lei das Estatais, por mais que eu advogue a possibilidade de delegação de algumas atividades públicas, inclusive dentro da saúde ou da educação, para que agentes privados possam auxiliar o Estado nesta atuação, é sempre bom reiterar. Há núcleo, há atividades que elas são tipicamente de Estado. Por exemplo? Por exemplo, segurança pública. Por exemplo, segurança pública. Ou o grosso da segurança pública. E aí a delegação gera outros riscos, não apenas econômicos, que independente da vantagem dessa delegação, nós temos que ver com certa cautela. Uma parte da educação, sim, também sem dúvida, mas é possível, mesmo dentro da educação ou da saúde, sem dúvida, a delegação. Nós já temos isso, de certa forma, com o incentivo que é feito para as universidades particulares prestarem a educação. Professor, o interessante é que a gente vê que a lei fica tentando modernizar, fica tentando privilegiar meios para a fiscalização e o controle, mas há também, por outro lado, a necessidade de uma gestão mais eficiente na aplicação dos recursos. Não é apenas a lei, teoricamente, ou o que a lei positivada diz, mas é como ela será aplicada, como os recursos serão aplicados. Como é que o senhor vê aí a necessidade de uma modernização na gestão dos recursos públicos? Perfeito, perfeito. Nós não passamos apenas por uma mudança de legislação, mas uma mudança de raciocínio, de percepção da gestão pública. Pensar governança, pensar governança para os nossos órgãos, para as nossas entidades públicas. Isso varia tanto em criar controles mais de resultado do que controles de meio, mas passa também pelo incentivo para que os agentes públicos que exercem suas atividades às vezes com a maior eficiência possível. A lógica, por exemplo, no serviço público, muitos reclamam, é uma lógica de acomodação, mas faltam estímulos para que os agentes públicos possam exercer com maior qualidade e mais eficiência suas atividades. Muitas vezes se critica, se critica de forma equivocada, servidores públicos, mas a grande maioria deles atua com muita dedicação, com muito amor, pelo menos os concursados, com muito amor pela sua atividade. Mas a verdade é que no seio da administração pública faltam estímulos para que eles se dêem cada vez mais, para que eles possam executar com cada vez mais eficiência a sua, seu munos, as suas incumbências. Não falta também uma maior fiscalização por parte do cidadão, não? Perfeito, sem dúvida. Mas para isso a gente tem que avançar, mas já avançamos bastante, se nós voltarmos 15 anos atrás, nós já avançamos bastante naquilo que se chama de controle social. Para isso eu preciso da transparência, preciso da transparência, preciso de educação, há projetos interessantíssimos realizados por instituições como a Controladoria Geral da União ou o Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas Estaduais também, a própria Advocacia Geral da União, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, para tentar dar conhecimento ao cidadão para que ele possa ser parceiro nesse controle. O Ministério Público, a Advocacia Geral da União, Tribunais de Contas, a Controladoria Geral da União, eles têm atuado muito para isso, para fomentar essa parceria do cidadão no controle. E o Congresso, com o novo projeto de lei de licitação, que contribuição pode dar? O que é que esse projeto pode trazer? O projeto, ele traz alguns avanços, ele traz algumas ideias já reclamadas por quem atua concretamente com licitações públicas, mas eu diria que ele ainda comete um equívoco de base, que é trabalhar na plataforma da 866. O mesmo erro que a 866 cometeu em relação ao decreto-lei. Eu tive a oportunidade, quando atuava em Brasília, pela Advocacia Geral da União, de ser convidado pelo então Advogado Geral da União Substituto para trabalhar numa proposta feita pela Casa Civil, por técnicos da Casa Civil, de um PL alternativo. Logo no início da discussão, eu lembro que a relatora desse atual PL era a senadora Cátia Abreu, pelo menos da nova lei de licitações, não exatamente com esse texto, era a senadora Cátia Abreu. E a ideia era, digamos, apresentar a ela uma sugestão de substitutivo, se ela quisesse, ela poderia adotar. E eu lembro que aquela minuta, a devida venda aos autores da atual era bem melhor. Era bem melhor. Porque ela, por exemplo, adotava a lógica flexível do regime diferenciado de contratações e da lei das estatais em relação ao procedimento licitatório. O que é fantástico, você permite que o gestor da ponta modele o procedimento licitatório de acordo com a real necessidade do órgão público. ao invés de ter um modelo estático como nós temos hoje na lei 866, modelos estáticos como nós temos hoje na lei 866. E em relação aos contratos, aos contratos, agregava diversas ferramentas que já são hoje utilizadas pelo mercado e que a lei 866 não permite utilizar. Por quê? Por conta da lei 866, porque ela foi prevista em uma outra realidade social, em uma outra realidade econômica. Essa minuta, esse texto, aprovado por um corpo técnico, formado por membros da AGU, eu estava entre um dos dois membros da AGU, tinha membros também do Ministério do Planejamento, da CGU, da Fazenda, da própria Casa Civil. Esse projeto acabou se perdendo nessa mudança de governo e todas as disputas políticas que ela envolve. Mas eu acredito que ela, por mudar a plataforma, por trabalhar em cima de uma outra plataforma, ela teria algumas vantagens. Mas essa nova lei que está sendo apresentada, mesmo com, na minha opinião, algumas incompletudes, algumas falhas, o erro de plataforma, mas ela já traz alguns avanços em relação à Lei 8666. Professor, a gente não precisaria de um mecanismo mais veloz, que fosse capaz de dar respostas mais rápidas à sociedade, quando a gente precisa modernizar, por exemplo, um aparato legal. Por exemplo, a gente precisa modernizar a lei de licitação. O projeto de lei fica lá numa eterna discussão. e as licitações continuam ocorrendo e os problemas continuam ocorrendo e a gente não encontra uma solução. Ou demora demais a encontrar a solução. Ou demora demais a encontrar. Agora, tudo isso faz parte do processo democrático, que existe, muitas vezes, uma pressão externa para que o legislativo aprove as normas. Um exemplo interessante foi a nova lei das estatais. A emenda constitucional que previu o novo estatuto jurídico para as estatais é de 1998. e ela falava será criado um novo estatuto jurídico para as estatais de 1998. E o projeto ficou dormitando no Congresso por mais de 10 anos, 18 anos, dormitando no Congresso, até que a crise, a polêmica envolvendo a Petrobras gerou a pressão externa para que esse projeto fosse aprovado em regime de urgência rapidamente. Essa aprovação urgente até fez com que ele ainda tenha algumas falhas, mas ele já foi um grande avanço em relação ao que era vivenciado pelas estatais até então. O que o senhor acha que, por exemplo, as novas tecnologias da inovação, da informação, a internet, enfim, essa parafernália toda que as engenhocas eletrônicas possibilitam para que que são de uma velocidade estonteante, podem ajudar para que a gente tenha uma fiscalização mais atuante, um controle mais eficaz e uma lei até mais, digamos assim, mais poderosa no sentido de garantir a boa administração dos recursos públicos. Em relação ao controle, nós vamos ter ferramentas. O Ministério Público aqui estadual, numa iniciativa muito bacana, capitaneada pelo meu amigo Otávio Paulo Neto, trabalha anualmente com o Hackfest, em que vários jovens trazem ideias de busca, de fiscalização de controle usando dados, usando a internet. Fantástico em relação ao controle. Tudo isso pode ser desenvolvido para tentar fazer um controle mais efetivo. O próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tem avançado, sim, nesse controle para realizar um controle mais efetivo e não o velho controle formal que era feito das contas públicas. E eu acredito que essas ferramentas podem ser utilizadas também para a maior eficiência econômica das contratações. Eu cito um exemplo. A questão de aluguel de carro para órgãos públicos. O velho modelo tradicional de locação com veículo e motoristas. Alguns, um ano atrás, um órgão por nós assessorado, um órgão federal por nós assessorado, decidiu mudar esse modelo por um modelo, digamos, parecido com de vouchers para transporte através de táxis. E a redução de custo, sem qualquer redução da eficiência da prestação do serviço para os agentes públicos daquele órgão, daquela instituição. A eficiência econômica, a redução de custo foi em torno de 60%. Quer dizer, é quase alarmante. É alarmante. Quer dizer, você tem uma proposta em que você pode substituir o modelo tradicional de contratação com a redução de despesa de 60%. E olha que eles não adotaram nesse modelo, por exemplo, a possibilidade de você agregar outras plataformas de transporte individual, como por exemplo, o Uber. O Tribunal de Contas da União, recentemente, a administração pública criou o seu Uber, a administração pública federal, o seu Uber federal, que envolve apenas as associações de taxistas. E o Tribunal de Contas da União, num acordo recente desse ano, muito interessante, disse, olha, tudo bem, ok, gostamos dessa proposta, muito interessante, siga em frente, mas amplie, permita que outras plataformas como o Uber disputem essa licitação, esse credenciamento, esse modelo de contratação, que você pode ter redução ainda, mais vantagem econômica neste modelo. Mas veja, professor, só uma observação, o senhor veio, olha, não foi preciso mudar a lei, não foi preciso reinterpretá-la, foi só uma decisão de gestão. De gestão, perfeito. Muitas vezes, você precisa, na verdade, de uma decisão do gestor público para pensar um pouco fora da caixinha, para empreender, e aí, é interessante, Luiz, você falar isso, muito pertinente à tua observação, esse gestor público que tomou a decisão de mudar o modelo de contratação tradicional, para adotar um modelo com 60% de economia, mais vantajoso do ponto de vista econômico, ele, entre aspas, empreendeu. Empreendeu. Na iniciativa privada, quando um agente privado empreende e é bem sucedido, ele é premiado. Há um estímulo para que ele empreenda e seja bem sucedido. No serviço público, nós temos que mudar também a mentalidade para premiar os agentes públicos que tomam essas ideias inovadoras, que ganham, que têm maior eficiência econômica, que melhoram a qualidade da prestação de serviço. Nessa nossa mudança da mentalidade da gestão pública, é importante também criar estímulos para isso. É que às vezes para a administração pública vale o que está escrito. Vale o que está escrito. E aí nós temos um risco pelo medo, pelo medo do controle, de alguém entender que aquele... O apego à legalidade. O apego à legalidade, o medo de que alguém entenda que aquela inovação na verdade é proibida, é ilegítima, é ilegal. Muitas vezes o gestor passa a ser conservador, mesmo sabendo que há melhores opções para atendimento daquela necessidade da iniciativa. Mas eu acredito, professor, que se houver a economia, como foi no caso que o senhor citou, de 60%, não tem quem não aprove, não é verdade? Os órgãos de controle. Porque o recurso não foi mal versado. Perfeito. A lógica dos órgãos de controle tem sido, nesses casos, mesmo discordando, mesmo entendendo que não era possível, simplesmente orientar para que o modelo fosse alterado ou fosse melhorado. Os órgãos de controle têm trabalhado com essa sabedoria. Por vezes, se equivocam, na minha opinião. Eu costumo dizer nas palestras, nos grandes eventos, que eu acredito que os órgãos de controle, eles não devem punir o erro. Eles devem punir o desvio. O desvio, eu acho que merece punição pesada. O mero erro, não. Sobretudo, você criar sistemicamente um desincentivo ao gestor empreendedor. Mas uma cultura, não avança, não arrisque. E isso é ruim para o serviço público como um todo. É importante criar novidades, inovações. Esse contrato de eficiência, por exemplo, que eu lhe falei agora há pouco, já está na lei do RDC desde 2011. Já está na lei das estatais desde o ano passado. E raro os órgãos usaram. A velocidade com que a sociedade avança é muito maior do que a velocidade com que o direito avança ou com que o próprio governo avança, com a fiscalização. Sempre a sociedade está na frente. hoje com as redes sociais, com a internet instantânea, você está aqui em Alhulis a qualquer hora, a qualquer tempo. Quer dizer, se o governo, se o Estado, aliás, continuar lento, ou ele vai atrasar o desenvolvimento da sociedade ou ele nunca vai conseguir prestar, bem prestado, o serviço que ele é obrigado a prestar. Perfeito. Por isso que ele precisa tentar captar da sociedade, das entidades do terceiro setor, da sociedade civil, das empresas, como ele pode aperfeiçoar a sua gestão. Para isso é fundamental. Eu vejo muitos gestores hoje buscando capacitação, buscando treinamento, buscando aperfeiçoar o exercício de sua atividade. Eu percebo também, e aí cabe a análise da própria atividade consultiva da Advocacia Geral da União, que os órgãos da Advocacia de Estado que atuam na consultoria, eles têm uma função fantástica, uma vocação, para mim, muito nobre, que é justamente auxiliar na construção dessas inovações, dar resguardo, dar proteção jurídica para a construção dessas inovações, ajudando o gestor a ter essas novas ideias, a inovar, a empreender. A gente precisa de mudança de cultura. O senhor é otimista? Eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu sou brasileiro e nordestino eu sou otimista, eu não desisto. E acredito que o melhor do Brasil é o brasileiro. Com todas as falhas que nós percebemos institucionalmente em nosso país, todos os desvios, eu acredito que os bons ainda são maioria. Parece clichê, mas não, eu acredito que os bons são maioria. Por participar muito de treinamento numa área tão sensível como é essa de licitações públicas, eu participei de eventos com milhares de pessoas e perceber nesses agentes públicos que atuam com licitações. A grande maioria é com brilho nos olhos para aprender mais, para melhorar seu desempenho, para buscar atividade, muitas vezes até sem ter o necessário estímulo para isso, mesmo sem o estímulo. Algumas organizações melhoram, se aperfeiçoam e criam estímulos para isso, para que ele empreenda, para que ele melhore, outras não. Mas mesmo assim, a grande maioria tenta fazer o melhor. É justamente esse esforço dessa maioria e o reconhecimento que o melhor do Brasil é os brasileiros que me faz ser otimista e eu tenho certeza que superados os entraves, superados os nossos problemas, nós vamos avançar e nós estamos avançando. Eu não tenho a menor dúvida, às vezes, para se curar doenças como é a corrupção. No Brasil, ela tem se tornado endêmica, ela tem se tornado uma doença. É preciso uma cirurgia mesmo. É preciso uma cirurgia, nós vamos ter um certo fragilizar, às vezes até institucionalmente falando, mas o ressurgimento será melhor para o país. Eu tenho convicção disso. Professor Rony Charles, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Correio Entrevista pela RCTV Correio Web e muito obrigado a você pela audiência. Até lá, até mais. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí